décima nona legislatura, a presidência é constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário. Veto trinta e dois dois mil vinte e um. Turnulho. Veto parcial a proposição de lei número vinte e quatro mil novecentos e quinta e três, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental, o PPAG de dois mil e vinte e três, para o exercício dois mil e vinte e dois, na autoria do governador do estado. Designo relator, o deputado Cássio Soares. Indago ao nobre deputado, Cássio Soares está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente, com a palavra, deputado Cássio Soares. Aparecer sobre o veto número trinta e dois de dois mil e vinte e um, referente à proposição de lei número vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e três de dois mil e vinte e um, governador do estado, o uso da atribuição que lhe confere o artigo noventa, inciso oitavo, combinado com o artigo setenta, inciso segundo da constituição do estado, opôs veto parcial à proposição de lei número vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e três, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020 e 2023 para o exercício financeiro de dois mil e vinte e dois. As razões do, as razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem número cento e setenta de dois mil e vinte e um, publicada no diário do legislativo de quatro de maio de dois mil e vinte e dois. Constituída esta comissão nos termos do artigo duzentos e vinte e dois, combinado com artigo cento e onze, inciso segundo, do regimento interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer. Conforme a mensagem, os órgãos afetos ao objeto da proposição, entre os quais a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, manifestaram-se favoravelmente ao veto dos incisos um, dois, quatro, cinco, dezesseis, vinte e três, vinte e nove e cinquenta e um, todos do anexo quatro da proposição, em relação aos incisos um, dois, quatro e cinco, dispositivos que alteram o identificador de ação governamental, de ações governamentais relacionadas às áreas de segurança pública e agricultura. Os motivos do veto vão no sentido de que a ampliação da relação de projetos estratégicos constantes no PPAG viola o interesse público, haja vista a necessidade de se dispensarem mais recursos na da administração pública na sua execução, monitoramento e controle. Já em relação ao inciso dezesseis, comando que exclui o planejamento estatal, a ação mil e oitenta, implementação da política de desestatização, o governador argumenta que uma vez ausentes os imperativos de segurança nacional ou relevantes interesses públicos, é dever do Estado abdicar da exploração direta de atividades econômicas. Outra justificativa utilizada diz respeito à violação da reserva constitucional de competências da administração pública, a vedação genérica. Quanto ao inciso vinte e três, dispositivo que incluiu no PPAG ação governamental, cuja finalidade é construir, reformar e ampliar os campos da UENG para atender as demandas da capital e do interior do Estado para possível implantação de campos na cidade de Araguari, a justificativa para o veto reside no impacto fiscal indesejável que a implementação da medida causará, bem como na possibilidade de redução da consecução de outras políticas públicas. No que diz respeito aos incisos vinte e nove e cinquenta e um, que alteram respectivamente a finalidade das ações quatro mil trezentos e quatro, desenvolvimento do ensino médio e quatro mil cento e setenta e sete, ação integral no complexo de hospitais de referência, de forma a deixar claro que as medidas nelas constantes se aplicam a unidades escolares e hospitais com gestão e direção exclusivamente pública. O argumento utilizado no veto baseia-se na contrariedade ao interesse público, tendo em vista que os principais, as principais leis federais relativas aos serviços públicos de saúde e educação estimulam e apoiam a realização de parcerias no Estado com entidades privadas. Em que pesem os argumentos acima descritos, consideramos que elas não merecem prosperar se não vejamos. Quanto ao veto dos incisos um, dois, quatro e cinco, cumpre observar que na revisão do PPAG dois mil e vinte e dois mil e vinte e três para o exercício dois mil e vinte e dois foram apresentados cento e cinquenta e oito programas que estabelecem oitocentos e noventa e oito ações das quais setenta compõem a carteira de projetos estratégicos do governo de Minas e terão monitoramento diferenciado. A proposta contida nos incisos um, dois, quatro e cinco é exatamente acrescentar quatro ações a setenta já previstas na carteira de projetos estratégicos. Das ações, duas da área de segurança pública e duas de agropecuária, estão contidas na estrutura desses dois setores consolidados das políticas públicas mineiras, o que torna meritório seu monitoramento intensivo. Por outro lado, monitorar e controlar pormenorizadamente a execução dessas ações, assegura maior transparência e publicidade das atividades do poder executivo, o que vai exatamente ao encontro do interesse público. No que se refere às razões para o veto ao inciso dezesseis, entende-se que a exclusão da ação mil e oitenta e implementação da política de desestatização não fere a reserva constitucional de competências da administração pública, uma vez que as leis do ciclo orçamentário, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, plano plurianual e ação governamental e plano mineiro de desenvolvimento integrado, possuem natureza e tramitação específicas. Quando tais leis de iniciativa do poder executivo são apresentadas ao poder legislativo e tramitam em observância ao devido rito e processo legislativo, há possibilidade de parlamentar e as comissões da Assembleia apresentarem emendas que as alteram. No caso das emendas ao PPAG e suas revisões, as emendas podem incluir ou suprimir ações ou alterar quaisquer atributos contidos em cada programa e ou ação do plano. Quanto ao veto ao inciso vinte e três, ressalta-se a inclusão da ação para possível implantação de campos da UENG na cidade de Araguari é necessária, dada a obrigação de previsão de ação, tanto no PPAG quanto na LOA quando há o planejamento de um novo projeto, como acontece neste caso. Assim, houve abertura de rubrica orçamentária da ordem de mil reais, aguardando-se a possibilidade de incremento de recursos, o que não causará impacto fiscal, tampouco reduzirá a consecução de outras políticas públicas como colocado. Finalmente, em relação aos vetos aos incisos vinte e nove e cinquenta e um da proposição de lei, observa-se que a gestão e a direção de escolas e hospitais públicos é função princípua da administração pública, ainda que existam parcerias com entidades privadas em sua execução. A orientação e a parametrização das políticas públicas de saúde e educação são deveres do Estado, como determina o artigo 186 e 195 da Constituição Estadual e são feitas no âmbito da direção e da gestão das instituições públicas de saúde e de ensino. Sendo assim, senhor presidente, nobres parlamentares, população mineira, em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto número trinta e dois à proposição de lei número vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e três de dois mil e vinte e um. É o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que discordem do parecer do relator se manifestem. Está aprovado o parecer do nobre relator, o deputado Cássio Soares. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.